Não queres ir ali para baixo a cantar com elas? A gente está lá ninguém, ninguém se desmarcou. Está razão da vida. Não podias fazer grande falta. Não desistas da bola, Anastácio. Era falta, era. Obstrução. Era falta. Mandeirinha está lá. Se tivesse sido um bicho, já deita, pá. Não posso dar. Muito bicho, já deita. Vamos lá. É que um dois anda sempre... É? Um dois anda sempre... Um dos, dois vamos Kishar. Vamos lá para tirar a boca. Vamos, enfermeira do seu Zoom. Vamos lá, давайте. Mantem, strate Camus, vá para ti? Neste jeito há. Está na bola, espere? O que é que você acha? Me cai na puta! 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 Seu monte! ... ... ... Vai jogar! Vai jogar! ... ... ... ... ... ... Caira lá... Carlos tá na puta! É tua grande parte! Cuidado aí, cuidado aí, coca! Vá! Galo! 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 Pétrazna, alfa! Tinha zucla em la vida. É da Rocha! Galo! Galo! 37 minutos da primeira parte, um zero. Marcos Rocha. Marcos Rocha! Sim, o meu irmão está a dar os sentimentos! Essa senhora é vejinha! ando bem foi dramatic ainda falta muito jogo agora, se fazemos logo a festa. Sim, já fizemos um- Este já é o. Este já é o que há a cantar. Este já é o que há a cantar. Este já é o que há a cantar. Bate-lhe na cabeça, pá. Bate-lhe na cabeça. Estes dois têm todas as peneiras. Peneiras. É um peneira. Ai, vais, vais, puta. Ele vai levar um beijo na boca porque nunca levou. Nunca levou. Bate-lhe na cabeça. 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 Ó, lá vem meu tolo. Deixem-me a maçáquia. Apenas-me a maçáquia. Uhu! Apenas-me a maçáquia. Apenas-me a maçáquia. Apenas-me a maçáquia. Bate-lhe na cabeça. Bate-lhe na cabeça. Não sei! Apenas-me a�ça-me a minha. O melhor! O melhor! Não! Está no meio do pés, a finalidade do Jorginho O que é que eu... Eu sei o que eu... Eu sei o que eu... Não foi muito longe... Não foi muito longe... Não foi muito longe não. A gente passa a pairar a bola de sozinho a búho! A búho! A churro! Tão ninho! Eu já dei a terra de pairar a bola de sozinho, vai morrer a falta! Uns empregos, uns empregos, empregos! Pai fruta! Pai fruta! Pai fruta! Pai fruta! Pai fruta! Pai fruta! Vai passar! Calma! Calma! Pai os bichos! 1-0 na primeira parte, nada mal 1-0 na segunda parte, nada mal 1-0 na segunda parte, nada mal 16 e 57 1-0 na segunda parte, nada mal 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 É o vento, estamos contra o vento. É o vento, estamos contra o vento, estamos contra o vento. É 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 o vento. O que saiu este é que a jogar! É uma equipa mais agressiva, não tem nada a ver com o outro, é que se colhia. Acredita Rocha, acredita! O Lívia, tens aí um bar da costa! Cuidado! Cuidado! Olha a fruta! 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 A fruta de fruta... É um espanholo, Simões? Acho que não é um espanholo. Foi na crista do galo. Só se fosse mesmo na ponta. Foi na ponta de um cabelo. Foi na ponta de um cabelo. Ó, é lindo! Foi para a menina, é lindo! É sempre assim, é lindo! Muito pior! Olha que lindo! Não dá para puxarmos o tempo para a frente? É só que temos é que reservar a parte do lado direito da bancada para os sócios da legião. É só que temos que acostarmos do lado direito da bancada para os sócios da bancada para os sócios da bancada. Se bem que eles hoje também não estão com a mente. Também não há razões para isso. Também não há razões para isso. Não há bandarinha, portes bem! Não há razões para os sócios da bancada para os sócios da bancada para os sócios da bancada. Não há razões para a porta! Não há razões para a porta! Arreveçaram a porta? Não há razões para a porta, não há razões para a porta! Não há razões para os sócios da bancada para a porta. Não há razões para a porta! Olha, ele meio que puxava para ver se o Renato está aberto! E a porta está aberta! Dois que tem a propaganda! Matou-me um armazado? Olha! Aaaaaaaaaa! Ela não é merendo! Não é merendo? Eu estou com essa peca! Não é merendo? Não é merendo. Não é merendo! Nossa! E a nossa... E o pimento fez bem. Era pimento ou era um castigo de pão? Era um gostoso. Era. Não gostei do arroz, mas... Foi não, não. A lástima fez um pequeno pão. Para o céu! Para o céu! Para o céu! Boa! 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 Este foi só o ensaio, pá! Ele não teve calma se eu não tinha marcado... Pois era. Ele não tinha ninguém acima dele... Bora povo! Já se pegaram os dois. Já se pegaram. Seu número apelado, foi! Apelado! Este é o primeiro gol! Se cadê é feio, é apelado. Se cadê é o seu milho! Se cadê é não o marcado? Tchau! Se corta para ali! Pai! Vem que peça! Vira o jogo! Eles vinham a contar que vinham cá dar uma cavaça. Eu lamento dizer-vos, mas a mim disseram que quando chegasse ao meio tempo já estávamos a perder 5.0. Foi o que me disseram. Está bem? Foi? Fomos o tiro pela colatra. É assim, Nabu! Opa, 5.08. O Paulo já não perde. Já ganhámos a partida? Já ganhámos metade do jogo. Está cheio de frio, bandeirinha! Anda cá, bandeirinha! Está aqui umas brásilas atrás! Bem julgado, bem julgado! Vamos, vamos, pessoal! Opa! Opa! É do topo! É daquela época. Opa! 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 Vamos! 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 Olha a bola passar por cima do guarda-redes! Vamos! Vamos, em instancio. Que Deus e os a... Vamos! Que Deus e os a...Vamos! Que Deus e os a...Vamos! Que Deus e os a...Vamos no nosso inimigo. Olha o gaita! Olha o gaita! E o gaita é minha, a sua gaita engripou-se no fim de semana. Ainda não está engripada. Quero ver como ela toca? E deixou-se logo, deixou-se logo. Toca muito fino! O gaita é o gaita! Os mais grossos, vocês! Estás a ouvir o material está roxo! Está roxo? Ele até está roxo! Está com frio, coitado! Também é aquela lisa! Ele veste mão, ele veste pronta! É assim mesmo! Marco, é tu Marco! Boa Marco! Olha está-se! Olha está-se! Olha aí o tropeio! Olha o tropeio! Aí! Onde está? Oh! De cá de mamãe! Queres morrer? Está aí? Estão bem? 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 Não está cá o gui para cantar pelo a... Estão bem? Não está cá o gui para cantar pelo a... Estão bem? Como é que é que ele se relajou? Zé? Zé? Zé! 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 A gente já que ajuda para o Traelho e quer o penal. Que ele quer água. Para fora. O que está a sentar? O que está a sentar? O que está a sentar? Ah, na equipa é belíssima! Uma equipa belíssima, uma equipa fantástica, és a nossa fé. Parcelanjosa, olé olé! Uma equipa belíssima, uma equipa fantástica, és a nossa fé. Parcelanjosa, olé olé! Parcelanjosa! Parcelanjosa! O Celso de estos pensamentos! Ele é como os outros batiflões. É�! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai! É isso, é isso! É isso! Eu não vejo nada! Vamos lá, vamos lá! Jogar a bola, jogar a bola, povo! Jogar a bola! Olhe o menino! Vai, mas dá-se uma força! Oh, senhora árbitro! E ainda ela calha uma perna de frango! Já vem de meios! Já vem de meios! Já vem de meios! É assim mesmo! É uma piroca de frango! Vai! Você vai querer um de frangos ou frangas? Oh, senhora bandeirinha! E ainda ela calha uma favorita logo! Por isso... Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Não me deem cabo da Anastácia! Não, do Anastácia não! O Anastácia não! O outro dos amarelos! Claro! O Anastácia não! O Anastácia não! O Anastácia não! Mas o Anastácia não! É um amarelo! Caraca, agora foi forte! Até tremeu aqui atrás! Quem é que vai seguir? Vai entrar o Daniel, vai seguir quem? Selininho! A ver Selininho! A ver Selininho! Os Joggi! Selininho! A com a Rua! A Mãe do Daniel! A Rua! A Mãe do Daniel! A Mãe do Daniel! Vai sair também. Segunda substituição do Steel Gates. Primeiro saiu o Mareiro e agora saiu o Mareiro. Aí foi o super heroico que saiu. Será que deu? Era o super heroico. A senha Maria batia em todos. Oh, raparinho! Caraca o Balneário! Caraca o Buraco! Nunca teremos lá a porta outra vez. Foi mortágua ou foi quem? Foi balanço. Não foi mortágua, foi. Vem Simões! Oi Daniel! O Daniel já está a brincar na areia. Abre-se o meu mel que ela entrou. Abre-se o meu mel que ela entrou. Era falteira, mas monta muito bem. Não tem mel, mel. Os nossos jogadores não são batidos, não sabem queixar-se e... Não tem maldade, pás. Não tem mel. Não sabem queixar-se e engolir-se. Não tem maldade, não tem maldade. Mas não tem maldade. Ainda falta muitos caras. Agora, nessa história. Vocês têm que chegar um bocinho para aí. O nosso passou uma ainda. O Silvio já fez duas. O Silvio já fez duas. O Silvio já fez duas. É o... O Silvio já fez uma... O Silvio já fez uma... O Silvio já fez uma... Porque, sabe-se que ele... Ele hoje foi o último jogo das duas vezes. E o Peixoto está no bando. Estava muito bem! Andou à caixa! Foi demais! Olha-se é Pedro! Ando Anastácio! Boa! Não é o povo! Não! Simões! Vai descer a Simões! Ai! Simões! Simões! Podem mudar a camiseta! Está bem, caralho! É? A tela é precisa! Esta é a grava! A primeira semana! Está na hora de cantarem outra vez! Vá! Vá cantar! Valeu! Vá! 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 Ai! Semana! Uma disputa de bola! Não vou! Como é que é que é caseiro? Caseiro não! Como é que é caseiro se marcou contra nós? Não! Mas tem uma camisola e bola a seia! E combina para nós! Era mau! E combina até ao fim! Ó senhora Neirinha! Para lá a Ariel! Ora o Zé Pedro! Para! Para! Ah, merda, está bem! Ah, caralho! Era a mão outra vez, agora? Oh, Rocha! Chutavas de primeira, estava aqui o Zé Pedro a isolar-se, caramba! Oh, lindo! Está bem, está bem Zé Pedro! Claro, claro, claro! E a mão, estou bem! E a mão! Ouve a mão duas vezes, pá! Dois cortes com a mão! Eu não vou até ao ter uma viste, tu! Vá-me bala! Meu bendeirinha, tem que te cortar bem! Eu não tenho, pá! Está bem, Nostácio! Meu bendeirinha, porta os dentes numa nova fibra! Mas tem que virar a cabeça! É, filha, filha! Manda ali, eu vou ali.